Quando o homem sai do Éden, Deus lhe dá roupas. Que roupas eram essas? Muito legal. A gente tem uma situação, se a gente colocar na linha do tempo, assim, que não estava no cronograma, tá? Isso eu estou falando de forma, uma visão de linha do tempo. Não estou falando na visão da eternidade, na visão de Deus, na pré-ciência, no pré-conhecimento do eterno. Então a gente tem o pecado, que era algo que não estava no cronograma. Deus criou o homem em plena santidade, plena perfeição. E o pecado, ele traz uma consciência diferente. O homem foi criado nu, não tinha essa consciência do que é bonito, do que é feio em termos de nudez, roupa e etc. E agora ele tem despertada essa consciência, uma consciência de algo feio, né? Algo que não está legal. Então, essa consciência traz uma necessidade. Uma necessidade de uma cobertura. O homem procura, nos meios vegetais, fazer uma roupa para cobrir a sua nudez. Porém, a nudez que está ali é uma nudez, como eu falei, de consciência. É uma nudez espiritual. Então, precisava haver uma cobertura, não só, como diz o hebraico, uma capará, não só física, mas também espiritual. E aí nós entendemos, por inferência do texto, que o Eterno, então, sacrifica um animal para cobrir o homem, não é? A sua nudez, tanto física quanto espiritual. Isso está como inferência a partir do trato que Abel tem com as ovelhas. Abel aprendeu de quem essa questão de levar sacrifício de ovelha e levar gordura e tal? Provavelmente do seu pai Adão, que viu Deus sacrificar o primeiro animal. Temos aí uma possível alusão no livro de Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 8, que diz que o cordeiro foi morto desde, não foi antes da, mas desde a fundação do mundo. Ou seja, desde que o mundo é mundo, houve a necessidade do cordeiro ser sacrificado. Quem trouxe essa necessidade? O homem. Então, essas peles, provavelmente, essa roupa, provavelmente, veio do primeiro animal sacrificado na época do pecado de Adão. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado.